Faca, 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 faca. Ah, meu Deus, velho. Ô, Pedro, chama o meu lugar na próxima aí, mano. Não, 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 não. Por favor. Que isso, velho? Que noção é essa, velho? Incência da rua, Liminha. Eu quero ser um palhaço se o carimbo ganhasse. Sabia que esse é o único round que um a menos TR com a bomba plantada, o round é CT, só no 1x2 TR, tá ligado? 2TR, 3CT é TR, 3TR, 4CT é TR, 4TR, 5CT é TR, só que o 1x2 é CT. Só mais de 1x2 CT. Vem vindo do ar. Abriu, é direita, em cima, headshot. Eu acho que eu marotei nele, ele não sabe que tem longaço. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. 3x1, aqui acabou. O BT tá afk, então é 2x2. A gente vai ter que matar. É, vai ter que matar. Não tem jeito. Mas dá pra matar o BT e pegar C4. É verdade. Eu vou lá matar o BT. Vai ter que ir, você tem que ir. Cadê o caralho? Não, não, vamos lá, vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ele pode estar aí, cara. Tem uma banho por cima aqui. Nenginho. Queimou. Nenginho. Nenginho. O BT caiu do mapa. Meu Deus, eu só vi uma porra caindo na minha direita ali, o que que aconteceu? Cara, é ridícula a Valve, vamos mandar e-mail, acabou de sair a atualização do mapa, tá bugado, você pisaria, é tipo Minecraft, tem um piso em falso ali, velho. Como é que é? Nossa. Espera aí, espera aí, espera aí. Começou a habitativa. Será que vai conseguir ir por cima? Foi demais. Foi demais, foi demais. Nooo... Olha lá, cara, eu acabei acendido! Que? Deu pra ver? Deu pra ver na direita! Ele vai lá em cima. Tem rampa, tem rampa. Tinha rampa. Ó, tá beitado, Tielo, não vai olhar mais. Não entrou, não entrou. Passou a resbuc, já faz tempo. Tielo, vai ganhar. É, de último. Tielo. Tielo, você é o rei danciente, Tielo. Tielo. Tielo, você é o rei danciente, Tielo. Tielo, você respeita o que tá com você. Eu quis vencer mais ainda, mano. Não precisava, velho. Não tinha imaginado. Isso aí é behaviorismo, tá bom? Tielo? Behaviorismo. Que é o único campo da psicologia que é aceito como ciência, tá? Que é o seguinte, Gal. Mano, pro bem do CS, não é nem porque nós é BR. Pro bem do CS, o Bat Boom tem que perder esse jogo. Porque eles tem que ser punidos, tá ligado? Por exemplo, por aquele round aqui passado. Os caras tão indo com o D-Life sonhando. Você não pode dar um reforço positivo pra esse cara dele ganhar esse mapa. Pelo contrário, ele tem que perder pra que esse comportamento não se repita. só que o problema é esse, Gal. A gente fica vendo comportamentos esdrúxulos sendo premiados todo dia, velho. E aí vira isso aí é o Festival do Bagri, mano. Olha aí! Meu Deus! Meu Deus! Ele vai operar o milagre! Fila da puta ruim do co... Só não é essa de pedir round também, mano. Tá, a gente vai. Vai se refeitando. O que eu quero pedir é prazer, velho. Eu quero prazer, irmão. Tá ligado? Ganha o jogo, velho. Dá um abraço apertado no seu brother, irmão. Comemora, saca? Chuta alguma coisa, mano. Ó, uma esmoca a MF. Esmoca a MF. Esmoca a esquerdinha, Neste. Vem pelo fundo, vem pelo fundo, vem pelo fundo. Vem pelo fundo, vem pelo fundo. Espirito, pô-bê. Bora, bora. Pô-bê, pô-bê. Bora, bora, bora. Toma, sóia! Olha! Então toma, vai, vai, vai. Acabamos com os caras. Unamo eles, viada. Os caras devem estar tudo perdidos. Unamo eles, véi. Que é nosso, velho. Aqui. Caramba. É, tô cego, tô cego. Tô chegando. Vai aparecer aí, boleiro lá. Em cima da caixa! Ah, em cima da caixa! Boa, boa! Boa, boa! Boa! Não, não, não sei! Pra quem? 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 É. Alguém tem um drop aí? Eu tenho a dar a peça aqui, ó. Ah, deixa essa peça aí pra mim, valeu. Pô, só não recupera o meu head. Eu acredito que você esteja falando de aposta, velho. E eu vou falar, velho. Você aí que aposta em qualquer time brasileiro, velho. De toda essa história, em todos esses anos, você é o maior palhaço que eu conheço, tá ligado, velho? Você, você aí mesmo, você que em algum momento, hoje em dia, bota um real, um real do seu bolso, do seu trabalho, em algum time brasileiro no CS, mano, você é o maior palhaço de toda essa história, velho. Você que financia essa merda, inclusive, velho. Não, mano, não tem um, um... Você não consegue dar uma explicação lógica do porquê em algum momento você aposta um real num time brasileiro hoje de CS, velho. Não existe o porquê. É grupo de quatro. MIBR, Astralis, Big e Betboom. Aí o MIBR perdeu do Betboom e a Big perdeu pra Astralis. Aí fica Big e MIBR pra ver quem é eliminado. Aí o MIBR ganhou da Big. Aí o Big eliminado. E a Astralis ganhou da Betboom, a Astralis classificada. Aí ficou Betboom e o MIBR de novo. Não entendi, pode repetir? Pô, aí você clipa e volta e fica vendo até que tu entendeu, caramba. Aí, ó. Essa é a camisa número dois, velho. Olha aí, ó. Cara... Aí, velho. Aí. Aí. Eu não vou usar, velho. Eu não vou usar. Primeiro que não vai ter do meu número. Segundo que, velho. Vou deixar bem claro pros responsáveis que fizeram essa merda aí que ficou muito ruim.